GERVINAL DE ZABAUDZILAS ASSADA BLUVINAL DE CAPACETA DE ASTRONALTA ESTOU GRÁVILO PRECISO DE DOCES ASSADOS NA FRIGIDEIRA MEU PINTA ZILGO PRECISA DE MUITO CAFÉ ESPANHOL PARA CRESCER E VIRAR UMA LINDA BORBOLETA COM CALDA DE LIMÃO OLÁ CARECA ESQUISITO TÁ FAZENDO O QUE NO QUINTAL DA MINHA CASA? CARECA ESQUISITO? NÃO, MEU NOME É BRUNEVAL TROLONIO DE SABATINO SILVA CAMPO JORGE PASQUAL SÉRIO? NOSSA, SEU NOME É MUITO GRANDE PRECISO DE AÇUCAR UÉ, PRA QUE VOCÊ PRECISA DE AÇUCAR CARECA ESQUISITO? PRO MEU CAVALO PUNAURSO PORCO PALARINO NUNCA OUVI FALAR NESSE BICHO É PARECIDO COM UMA ONÇA ESSA NÃO, ESTOU COM UM PROBLEMA O QUE OUVI CARECA ESQUISITO? VOCÊ É UMA RUSQUINHA FAILANTE EU SOU MEUS PAIS SEMPRE ME DISERAM QUE EU SOU UMA MENININHA DOCE SOU VAMPIRO AÇUCAR EU TENHO UM CHOCOLATE SALGADO BOVINO AQUI NA MINHA MÃO NÃO ME OBRIGO A USAR-LO CHOCOLATE SALGADO BOVINO? O QUE É ISSO? ROSQUINHA FAILANTE DIGA A SEU POVO QUE IREI NAVEGAR ATÉ O JAPÃO E TRARÁ ESPECIARIAS E AÇUCAR SALGADO ATÉ MAIS CARECA ESQUISITO BOA VIAGEM PORQUE SERÁ QUE OS MEUS PAIS NUNCA ME DISERAM QUE EU ERA UMA ROSQUINHA FAILANTE? PORQUE SERÁ QUE EU ERA UMA ROSQUINHA FAILANTE? PORQUE SERÁ QUE EU ERA UMA ROSQUINHA FAILANTE?